Tudo certo, galera, a guitarra moda antiga chegando com o seu sexto episódio e hoje nosso personagem é o ilustre Lone Johnson, mais um grande precursor na guitarra, ele que junto com Ed Lang ajudou a posicionar a guitarra como instrumento solista, então a contribuição dele é importantíssima para o mundo da guitarra, ele que nasceu então em New Orleans em meados dos anos 1900 e desde cedo teve contato comum com a música, ele nasce numa família de músicos, então aprende a tocar violino, canta, toca violão ou guitarra acústica e participa com a família daqueles espetáculos Valdeville e também toca nos barcos no Rio Mississipi e depois que ele fica um pouquinho mais crescido acaba tocando também no Storeville, que é o bairro boêmio de New Orleans na época. Mas a carreira fonográfica do Lone Johnson se inicia em meados de 1925 quando ele migra para o norte dos Estados Unidos, como muitos negros tiveram que fazer em função das dificuldades no sul, questões raciais, aquelas chamadas leis Jim Crow e também para tentar prosperar. Ele acaba ganhando um concurso de uma gravadora que procurava artistas de blues, na época também a gravação fonográfica estava se iniciando para valer e o mercado negro era um mercado novo para essas gravadoras, tinha um público promissor, vamos dizer assim. E o Lone Johnson ganha esse contest, essa competição e faz então a sua primeira sessão de gravação e o curioso então é que ele, que na verdade nunca foi um músico especificamente de blues, acaba sendo rotulado nesse mundo fonográfico como músico de blues durante muito tempo. Mas ele, desde o início, sempre teve muito sintonizado nessa linguagem musical da época, que tinha o blues como linguagem, tinha o jazz, as baladas, as canções folclóricas também do sul dos Estados Unidos. Então ele tocava isso tudo, estava tudo dentro das ferramentas musicais do Lone Johnson. Mas essa questão dessa primeira sessão de gravação ser especificamente de blues acabou rotulando ele durante muito tempo. E posteriormente, logo depois desse trabalho, ele também acaba trabalhando muito como músico de estúdio, grava com as cantoras de blues que gravavam então no Norte e também com alguns músicos de jazz, por exemplo, Louis Armstrong teve a guitarra do Lone Johnson nas suas gravações e também o do Kennton, só para você terem uma ideia. Bom, e a música que a gente vai trabalhar aqui no Guitarra Moda Antiga, chamada Old Fashioned Love, foi gravada por ele, é um standard da época, composição de um pianista, mas não é o grande sucesso do Lone Johnson, ele ficou conhecido pela música Tomorrow Night, que foi um sucesso no final dos anos 40, e também era uma balada, uma belíssima balada por sinal. Mas eu acabei optando em pegar o Old Fashioned Love, pela questão também dela ser um standard que vai além do trabalho do Lone Johnson. Bom, e o aspecto que eu queria trabalhar com vocês é a forma como eu toquei essa música no vídeo, que é usando uma técnica de acompanhamento muito popular na época, que foi ao longo dos anos se cristalizando e depois na época das big bands, as big bands da era do swing, é onde essa técnica completamente se consolida, que é o acompanhamento usando três notas, as cordas mais graves da guitarra, eventualmente as quatro cordas mais graves, mas em geral a sexta corda, a terceira e a quarta. Então são acordes montados com menos notas de acorde, as tríades e as tétrades então ficam reduzidas, mas é uma forma interessante de condução de voz, porque a gente consegue manter uma consistência muito sólida no ritmo, tocar o chamado four on the floor, e a gente consegue também uma condução muito suave de vozes, e pelo fato da gente se restringir a tocar tríades e tétrades, isso também ficou adequado para não colidir com o arranjo das big bands, então a gente deixa eles livres para tocar as melodias com nonas, décima terceiras, enfim, e a guitarra fica mantendo realmente a questão rítmica muito forte e a questão harmônica realmente baseada nas notas de acorde. Então vamos dar uma olhada aqui, a música originalmente foi gravada em fá maior, mas eu transpus para mi bemol, para ficar adequado para o meu registro vocal, e o mi bemol então ele é tocado assim, no vídeo que eu postei semana passada, tônica, terça, tônica, eventualmente eu toco a inversão e coloco a quinta no baixo, e o four on the floor a gente consegue com a mão direita, com esse movimento de antebraço aqui, não é o pulso, o pulso até eventualmente a gente movimenta um pouquinho, mas é mais um movimento do antebraço um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro então basicamente o four on the floor é isso, é manter a pulsação, manter um, dois, três, quatro e os contratempos a gente acaba usando eles, mas não a gente não deixa as notas soarem no contratempo, é mais a nota as notas amortecidas, as ghost notes que acabam soando então no contratempo tanto que os acordes eles são tocados pressionando e depois tirando a pressão então esse estudo do four on the floor é super importante fazer com metrônomo em tempos mais rápidos também, tempos mais lentos, para a gente avaliar nossa capacidade realmente de conseguir manter essa pulsação, vamos seguir vendo os acordes da música, mi bemol, si bemol com sétima, tônica sétima terça, inversão, terça, tônica, quinta, inversão do si bemol com sétima, mi bemol com sétima, tônica terça, sétima ou com a quinta no baixo, quinta, terça, sétima, quarto grau, tônica, sexta, terça, quarto grau, bemol menor, tônica, sexta, terça menor, daí com isso a gente já consegue tocar um trechinho na música, vamos dar uma vida 2,5, para o quarto grau, si bemol menor, tônica, sétima terça, mi bemol com sétima, e aqui uma progressão progressão que leva até a inversão do quarto grau é basicamente a ideia da gente tocar o 2,5 para voltar para o quarto grau porém a gente toca o 2 e ao invés de tocar o dominante que levaria para o quarto grau, ele acaba tocando um diminuto de aproximação o que a gente consegue é uma aproximação paralela das vozes para a gente voltar para o lá bemol é meio esse efeito de movimento das três notas para cima, esse que é o movimento paralelo então é muito usado esse tipo de aproximação, esse ribertório de jazz e também de blues e depois disso a gente tem o seguinte quarto grau menor a inversão então do lá bemol menor terça maior, terça menor voltou para um quarto grau menor G7 Inversão do G7, Dm, F7 aqui no F7 é interessante fazer um efeito de suspensão da terça do F7 isso aqui a gente consegue digitando um Dm sobre o F7 ou se quiser fazer com o F7 com baixo na quinta não tem problema então apesar da gente digitar com o Dm, na verdade o efeito que a gente quer é F7 suspensão da terça F7 então ainda seria um F7 só que com a terça suspendida meio tono ou suspensa meio tono depois o 2 e 5 F7 tônica terça, sétima e chegamos no Bb pode usar também a inversão do 2 Fm, botar a quinta no baixo fazer uma aproximação também de meio tom do Bb então esse é o primeiro coros, o segundo coros ele segue a mesma ideia porém lá no final tem uma pequena mudança harmônica que é esse Labb aqui Labb com sétima menor e décima terceira então é um quarto grau com sétima, que não é a sétima maior o sétima maior seria isso então esse é um clichê típico do blues essa é uma música que que ela está dentro do código tonal ela está dentro de uma tonalidade então ela tem os dominantes então ela segue bem a estrutura do campo harmônico de Eb e no campo harmônico de Eb a gente não tem o quarto grau com sétima o único campo harmônico que aparece esse efeito é o da melódica mas não é esse efeito que a gente está querendo usar aqui a gente quer usar o efeito do blues o blues que tem como DNA a gente tem o primeiro grau com sétima menor e o quarto grau com sétima menor também isso é muito importante, isso é típico do blues essa sujeirinha sobre o quarto grau, essa sétima menor então o efeito aqui é isso, é trazer um sotaque blues para uma música que vem com uma cadência muito tonal até esse momento e depois disso é uma progressão agora 1-6-2-5-1 é o Eb com a quinta no baixo então aqui aparece quinta, tônica, terça Dm, Fm, Bb7 ou também a gente pode tocar com os dominantes D7, F7, Bb7 Certo pessoal, então é basicamente isso espero que vocês tenham aproveitado essa linguagem é muito boa de se conhecer porque a gente acaba trabalhando aspectos da consistência rítmica com o braço palhetada da mão direita aqui bem forte, bem consistente e essa condução de voz um pouquinho mais restrita e a gente acaba desenvolvendo então também uma sonoridade diferente uma textura baseada simplesmente em pedaços de tríades e pedaços de tétrades então é algo bem interessante para quem gosta dessa sonoridade da época vale a pena estudar então a gente se vê daqui a 15 dias a partir de agora o Guitarra Moda Antiga vai ser quinzenal e no meio entra um vídeo do Teeny Off Session que vai ser sempre um vídeo de algum guitarrista que vai ser depois analisado aqui no Guitarra Moda Antiga e segue ainda lá no Youtube, Facebook, Instagram e quem quiser fazer doações vocês podem usar Paypal para a conta ferreirablues.hotmail.com ou também na minha homepage ferreirablues.com vocês podem comprar um produto chamado Gorjeta e colocar o valor que vocês quiserem lá então a gente segue semana que vem com o Teeny Off Session e daqui a 15 dias com o Guitarra Moda Antiga valeu, até mais!